Boas-vindas a Desertos do Egito. O exuberante Nilo é ladeado pelo rigoroso e árido deserto ocidental e o montanhoso deserto oriental. Eles cobrem quase 94% do Egito. Cada um destes grandes desertos tem seu próprio microclima e contém vários desertos menores com fauna e flora diferentes. Fósseis de baleias foram encontrados nas profundezas do Saara. Conhecido como o Vale das Baleias, este local é evidência do mar que um dia cobriu a região. O deserto branco, no nordeste do Saara, tem seu nome por conta do solo branco de calcário contrastando com a areia amarela. O vento erodiu as rochas do deserto branco e as transformou em cogumelos de pedra. O mais famoso é chamado de Dedo de Deus. Fósseis de baleias. Fósseis de baleias. O Grande Mar de Areia é um deserto grande e ininterrupto que vai do oeste do Egito ao leste da Líbia. Lá se pode encontrar uma formação geológica única, conhecida como vidro do deserto líbio. O material pálido, amarelo e esverdeado vai de fragmentos pequenos a rochas de vidro enormes. O Grande Mar de Areia é um deserto grande, conhecida como vidro do deserto líbio.